Olá gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Diego Rodrigues e hoje eu estou na cidade de Porto Alegre e tentarei me esforçar bastante para apresentar para vocês o Float Residence da Goldstein Cirela e logo após a apresentação veremos o decorado, gente. Fica comigo até o final, você vai se surpreender. Vamos lá então, fica comigo. Gente, a cada dia, a cada vez mais, a cada empreendimento, a Estrela Goldstein tenta achar melhores terrenos que já estão em áreas nobres da cidade e que também tem a possibilidade de alta valorização, potências de crescimento, né? E aqui, gente, não dá nem para discutir, mas melhor localização. Aqui, gente, não é o centro exatamente de Porto Alegre, mas é o centro geográfico de Porto Alegre. Aqui, gente, está bem pertinho, fácil acesso do aeroporto, fácil acesso da Zona Sul, da Zona Norte e sem falar, gente, que nós estamos na frente do mais novo empreendimento, né? Que vai ser o Shopping Belvedere, né? A moda do momento é esse belo shopping, né, gente? Então, esse é o Float Residence da Goldstein Cirela. Você já imaginou o cheirinho de casa nova? E além disso, você olha pela janela, aquelas luzes de inauguração de shopping. Isso mesmo, aqui você pode encontrar tudo isso, as mulheres que vão se apaixonar por essa ideia, né? Comenta aí se você gosta de comprar imóvel e ir no shopping depois para comemorar. Eu gosto de fazer isso. Vamos falar mais do empreendimento agora, gente. São mais de mil metros quadrados de área de uso comum, piscina externa e interna, piscina aquecida, adulta e infantil, deck molhado, sauna seca e úmida, academia em torno de 100 metros quadrados, espaço gourmet, brinquedoteca. Gente, além de tudo isso, nós temos lá em cima o Sky Lounge, uma área de lazer com gourmetteria com mais de 250 metros quadrados, com uma linda vista da cidade para o Guaíba, Jardim Botânico e todos os morros aqui de Porto Alegre. Gente, vai ser uma vista fantástica, gente. Deixa eu te falar mais do float. Como ele é um empreendimento moderno, cada tempo é o seu tempo, né? Gente, o float conta com tomadas para carregar carros elétricos, conta com vaga para visitante, aquecimento por caldeira, gente. É um empreendimento completíssimo, gente. E eu convido você a conhecer essa maquete comigo, vim aqui no plantão, né? Você que é de Porto Alegre ou você que é investidor de todo o Brasil, gente. Vale a pena vir conhecer, tem preços e condições especiais. Agora eu quero te convidar para conhecer o decorado sem sair da sua casa, onde você está. Vem comigo conhecer o apartamento de 99 metros quadrados. Bem-vindo, então, ao apartamento de 99 metros quadrados do Float Residences. Gente, aqui o arquiteto deu a sugestão de separar o living da cozinha e da área de serviço, né? Com um móvel, gente. Ficou bem legal, bem bacana essa ideia, né? Ficou espaço gourmet. E esse é o apartamento de três dormitórios com living estendido, gente. Ficou bem diferenciado mesmo. Ele deu bastante visibilidade para as fitas de LED, né? Olha só que bacana, gente. A cozinha separada pelo mesmo móvel que divide a sala. Além disso, o que chamou minha atenção, gente, vou mostrar para vocês, é que a bancada aqui da área de serviço, toda ela é em granito. Fazendo assim uma bela opção para você poder guardar ou botar objetos ali em cima, né? Ficou bem legal essa ideia mesmo. Gente, deixa eu te falar mais das opções de metragem de planta. Nós temos, tá, gente? Opções de um dormitório com lavabo e suíte, opções sem lavabo, opções de dois dormitórios sem sacada ou com duas sacadas, que são as plantas de 67 metros ou 73 metros quadrados. E os apartamentos de 99 metros quadrados, que são os de três dormitórios, que dá para fazer dois dormitórios com suíte e banho social e um belo lavabo. Gente, essa opção de três dormitórios, dá para se estender o living dela, transformando num belo apartamento, tá, gente? Numa das melhores plantas e mais vendida até hoje, né? E é esse exatamente decorado que a gente está vendo agora. As opções com e sem sacada. Além disso, gente, a Cirela, nesse empreendimento, deu uma prioridade nas aberturas, nas janelas, se vocês notarem. Elas são bem amplas, bem grandes, fora do padrão comum que você vê por aí nos empreendimentos, né? Gente, por que isso, tá? Porque o empreendimento está em uma das partes mais altas de Porto Alegre, mais verdes. Então, temos mais vista e mais luz natural. Gente, essa suíte ficou muito linda, gente. Deu para fazer um closet aqui. E você notou que o arquiteto colocou tapete em toda ela. Deu até uma sensação ruim de estar com o pé sujo aqui, pisando no quarto de alguém. Né? Mas ficou muito linda essa suíte, gente. Dá uma olhada aí. Gente, lembrando que talvez você ache 99 metros quadrados pequeno esse apartamento, né? Para sua família morar. Mas tem a possibilidade de juntar o apartamento de 99 com o de 43, ou de juntar o de 99 com o de 73 metros quadrados, fazendo um belo e espaçoso apartamento, gente. Tem essa possibilidade, sim. E você pode vir aqui e escolher a localização dentro do empreendimento do seu mais novo apartamento. Gente, desculpe por falar bastante. Eu queria levar para vocês todas as informações desse empreendimento. Talvez você esteja enjoado da minha voz, né? Gente, então, para finalizar, fica o meu convite para você vir visitar a agenda comigo. Vamos nos conhecer. Você vai ficar surpreendido com esse belo empreendimento aqui na capital de Porto Alegre. E se você gostou, ativa as notificações, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau.